O que você vai fazer? Tô ouvindo você pra falar Que quando eu não te chamo Cê não pensa em me ligar Que quando eu tô distante Cê não quer me visitar Eu não quero ser para chato Eu quero te dar liberdade Pra que tu possa voltar várias vezes Sabendo que pode ficar à vontade Amor, diz pra mim que tá tudo bem Que eu te faço uma canção Esquece teu problema e vem Larga tudo e vem Larga tudo e vem que dá a mão Amor, diz pra mim que tá tudo bem Tá tudo bem Esquece teu problema e vem Larga tudo e vem Larga tudo e vem que dá a mão Dá pra jois produções Bora as caixas de sal Isso é João Gomes Duvido você dizer que consegue ficar uma semana sem me ver Sem deitar na minha cama e sem correr no meu prazer A vida é muito curta pra perder tempo pensando no que cê vai fazer Eu duvido você falar Que quando eu não te chamo Cê não pensa em me ligar Que quando eu tô distante Cê não quer me visitar Eu não quero ser para chato Eu quero te dar liberdade Pra que tu possa voltar várias vezes Sabendo que pode ficar à vontade Amor, diz pra mim que tá tudo bem Que eu te faço uma canção Esquece teu problema e vem Larga tudo e vem Larga tudo e vem que dá a mão Amor, diz pra mim que tá tudo bem Que eu te faço uma canção Esquece teu problema e vem Larga tudo e vem Larga tudo e vem Me dá a mão Amor, diz pra mim que tá tudo bem Que eu te faço uma canção Esquece teu problema e vem Larga tudo e vem Larga tudo e vem Me dá a mão Amor, diz pra mim que tá tudo bem Que tá tudo bem Esquece os problemas Larga tudo e vem Larga tudo e vem me dá Estudiar inimigos Bora agora Não custa moral Bora lá Ateliê da voz E a pegada de rock Vaiá, vaiá, vaiá A pegada de rock Eu tô rindo e vem Eu tô rindo e vem Eu tô rindo e vem